É ilusão porque viver no Brasil é uma merda por causa disso Porque ser pobre no Brasil é muito ruim O sistema, ele é um sistema tudo errado, mano É tudo errado A gente tem um jogo, a gente tem um MMORPG Onde o sistema desse jogo, velho Ele foi feito pra ser o menos divertido possível Tipo, os caras, porra, vamos criar um jogo chato pra caralho E porra, 7 bilhões de pessoas jogando esse jogo, mano É essa merda que a gente tá vivendo, eu acho